Sejam bem-vindos ao Clube do Livro TCC. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a terceira parte do livro CTR, Terapia Cognitiva Orientada à Recuperação. Nessa parte, os autores trazem os contextos onde a CTR pode também ser aplicada, uma vez que no decorrer de todo o livro foi demonstrada a aplicação a pacientes com quadros desafiadores, cujo modelo de assistência é direcionado a um ambiente mais restrito de liberdade com a presença mais intensa da equipe, certo? Então, nessa terceira parte, ele vai percorrer alguns contextos e principalmente vocês vão ver que fica evidente que a base da CTR, a estrutura dela, que vocês já viram nos outros vídeos comigo aqui, ela permanece a mesma. Então, independente desses contextos aqui citados, aquilo que caracteriza a CTR, que são as etapas dela, e eu já vou revelar isso com vocês, ela permanece, ela apenas é adaptada, assim como o princípio da TCC, que é adaptar o tratamento ao indivíduo, a CTR também compartilha desta compreensão, e ela adapta, então, ao contexto e as particularidades de cada paciente inserido nesses contextos. Entretanto, a base permanece a mesma. Então, em todas as aplicações de tratamento que nós vamos conversar, vai passar pelas etapas de acessar, energizar o modo adaptativo, né? Então, o grande objetivo da CTR é ativar o modo adaptativo do paciente e mantê-lo ativado o maior tempo possível, para que a partir disso ele tenha mais resiliência no manejo dos seus desafios. E esse processo se dá, então, através dessas etapas, acessar, energizar o modo adaptativo, identificar as aspirações e os valores do paciente, realizar ações positivas, né? Fazer com que o paciente consiga experimentar esses objetivos, esses valores, de diversas maneiras e diferentes formas, para que a partir dessa experiência, sendo feita de uma forma repetida e cada vez mais ampla, ele possa passar por um processo de fortalecimento do seu modo adaptativo. Lembramos que o modo adaptativo é tudo aquilo que está ligado às potencialidades, aos pontos fortes do paciente, às áreas de interesse, às situações ou atividades ou relações que façam o paciente entender que aquela é a melhor forma que ele se sente. Então, é por meio dessas atividades, dessas áreas de interesse, que o modo adaptativo pretende ser ativado. Isso modificaria, então, o foco do paciente, que antes estava predominantemente voltado para o seu quadro psicopatológico, e ele passa, então, a ceder mais espaço para essas outras atividades, se reconectando, recuperando, então, a clareza, a consciência sobre as suas habilidades, as suas afinidades, interesses e principalmente as suas aspirações e os seus valores. A CTR entende que a clareza dos valores faz com que o paciente vivencie o senso de propósito, que ele entenda as suas atividades, a sua prática, a sua experiência, com o cumprimento de um propósito pelo qual ele alcança quando caminha em direção daquilo que é significativo para ele. Por isso, a importância de identificar os valores como parte do processo. E os quatro contextos que essa parte do livro traz são, o primeiro deles é o atendimento ambulatorial, então, no paciente que não está num regime de assistência privativo de liberdade, com restrições de liberdade, mas está em um atendimento já externo, onde ele tem acesso à sua casa, aos seus familiares, aos seus pertences, às suas atividades sociais e segue em acompanhamento ambulatorial. Isso pode ser considerado também os nossos pacientes de consultório, que permanecem inseridos no seu contexto social e seguem em tratamento de forma pontual. Então, esse é o primeiro contexto. O segundo contexto é o atendimento, a aplicação da CTR em atendimentos hospitalares. Muitas vezes também quando o paciente está hospitalizado por uma demanda clínica também, talvez não apenas psiquiátrica, mas por uma demanda clínica, no contexto hospitalar, ele também, a CTR pode ser aplicada. O terceiro contexto são os grupos, a aplicação da CTR em grupos, e o último é contando com a família como um agente de formação, de fortalecimento da resiliência desses pacientes. Então, vamos começar falando sobre o primeiro contexto, que é o paciente, o atendimento individual a pacientes ambulatoriais, que estão já com uma inserção social maior. Bom, como eu falei, a ideia fundamental parte da estrutura da CTR, entretanto, eles colocam algumas particularidades desse atendimento. Então, nós sabemos que dentro do consultório, a nossa relação com o paciente, ela é limitada ao período da sessão, né? Então, diferente do modo, daquele modelo onde o paciente permanece em assistência 24 horas e a equipe acaba tendo um contato muito mais intenso, principalmente para a aplicação das atividades, né? Para a observação da evolução, do engajamento desse paciente, no ambulatorial, a intervenção fica restrita ao ambiente da sessão. Então, esse é o principal diferencial que o capítulo traz para atentarmos em relação a isso. Então, tanto a explanação, a parte psicoeducativa da CTR precisa ser feita nesse período, e a aplicação, então, a vivência, né? A parte ali do realizar das ações positivas, elas podem ser feitas entre as sessões. Isso é importante porque pode proporcionar ao paciente o contato também com outros profissionais, com outros ambientes sociais, com familiares, com ajuda de familiares nesse contexto. Então, a nossa intervenção, ela enriquece muito porque possibilita ao paciente ter contato direto, por exemplo, com áreas de interesse, sejam esportes, sejam literatura, teatro, né? Existem muito mais recursos disponíveis porque esse paciente, ele pode se locomover, frequentar esses lugares que proporcionam o contato dele com essas áreas de interesse. Então, no ambiente de ambulatório, né? De consultório, a intervenção com a CTR, ela ganha grandes aliados como esses que interagem socialmente com o paciente. O segundo ambiente que esse capítulo traz é o atendimento hospitalar. E o livro traz, então, observação sobre como é peculiar esse tipo de atendimento. Isso porque vai variar tanto o ambiente que o paciente se encontra, quanto o próprio estado clínico. Nós sabemos que quando se fala em atendimento hospitalar, mas dentro desse ambiente existe uma multiplicidade de formas de assistência, né? O paciente pode estar desde uma enfermaria com mais pessoas, em um quarto particular, pode estar apenas ele sendo assistido ali. Ele pode estar dentro de um ambiente com rotatividade de mais pessoas, né? Com uma internação mais prolongada, com muitos dias ali. Ele pode estar cercado de equipamentos, né? De monitores. Então, tudo isso vai fazer com que a nossa intervenção enquanto psicólogos tenha que ser flexível para compreender esse setting terapêutico, né? Que é tão particular do ambiente hospitalar, quanto o próprio estado do paciente, o estado clínico do paciente. Nós precisamos entender que ali o foco principal dele é a recuperação clínica, né? E o atendimento psicológico, ele vem potencializar isso. Então, precisamos estar atentos à rotina de cuidados desse paciente. Muitas vezes precisaremos abrir mão do nosso atendimento naquele momento para que ele seja administrado em um medicamento, ou passe por rotinas de higiene, ou seja conduzido a algum exame, ou o próprio estado clínico, né? Pode ser um impeditivo para o atendimento naquele momento. Por vezes o paciente pode necessitar de uma assistência, uma intervenção médica naquele momento. Então, para quem trabalha em hospital ou pretende trabalhar, estar atento a essas particularidades e saber que você vai precisar adaptar, ser muito flexível na sua forma de conduzir o processo, observando todas essas questões que eu citei. E com a aplicação da CTR não é diferente. Vamos pensar que o caminho da CTR nos traz o acesso, energizar, buscar pontos de interesse. Imagina que muitas vezes o paciente pode estar bastante restrito. Então, o BEC e a equipe trazem algumas dicas, algumas orientações sobre como aplicar a CTR nesses contextos. Então, uma ferramenta que pode ser utilizada de forma bastante eficaz é trabalhar com o paciente na questão do imaginário, das suas situações já vividas, das suas potencialidades, das suas áreas de interesse, trazendo a descrição das suas experiências já vividas. Você pode também trabalhar com o paciente em termos de planejamento futuro, aquilo que ele gostaria de fazer, aquilo que ele pretende colocar em prática depois da hospitalização. Outra estratégia também, que é bastante eficaz, é replicar ali no ambiente hospitalar, claro, cada um com as suas particularidades, mas estimular esse paciente a, por exemplo, compartilhar, seja com a equipe, seja com outros pacientes dentro da medida do possível, as suas áreas de interesse, as suas opiniões sobre determinados aspectos e se ele puder ainda, se for possível, que ele possa ensinar, explicar, contribuir para que o outro tenha, de alguma forma, mais acesso ao conhecimento ou um momento de distração, isso é bem importante. Então, quando os pacientes, apesar de hospitalizados, eles apresentam uma possibilidade de uma comunicação mais fluida, de uma clareza com relação às suas afinidades, suas potencialidades e que eles possam, estejam dispostos a compartilhar isso, seja com a equipe ou com outros pacientes, e essa é uma ferramenta muito interessante que pode ser utilizada no ambiente hospitalar. Lembrando que todas essas ações, elas sempre precisam estar conectadas com a nossa avaliação sobre as crenças que esse paciente, os pensamentos e as crenças que esse paciente pode estar emitindo naquele momento, seja com relação à sua condição física, a si mesmo, né, os seus sintomas mais desafiadores. E aí nós vamos, então, à medida que ele for vivenciando essas atividades prazerosas, que ele possa, né, junto com você, avaliar a possibilidade de flexibilizar aqueles pensamentos, né, então se ele estava se sentindo inútil, fracassado, a medida que ele vai retomando isso, né, o contato com o seu modo adaptativo, fazer esse fechamento com o paciente, né, de que aquilo que ele estava pensando sobre ele pode ser visto de uma forma mais flexível, é fundamental pra que a CTR tenha a efetividade esperada, certo? O terceiro contexto que o capítulo traz é a aplicação da CTR em grupos. E aqui, mais uma vez, o capítulo vai relembrar, né, em todo capítulo ele vai relembrar, que parte-se, sim, da mesma estrutura da CTR, entretanto, é importante que aqui seja visualizado como a ação coletiva pode beneficiar o tratamento. Então, vamos lembrar que o fundamento, o objetivo das duas primeiras etapas, né, do acessar e energizar é a conexão. Quando isso está acontecendo em grupo, pode ser muito potencializado, porque além dele se conectar com a equipe, né, com quem estiver conduzindo o grupo, além dele se conectar com ele mesmo, com as suas potencialidades, com o seu modo adaptativo, ele vai estar se conectando também com os outros participantes do grupo. E isso é muito importante, porque já pode ser um meio de acesso ao modo adaptativo de muitos deles, né, porque você vai posicionar aqueles pacientes para ser um agente de contribuição mútua, né, de incentivo. Nós sabemos que num grupo talvez nem sempre a motivação seja tão homogênea, né, talvez tem alguns que sejam menos motivados, menos engajados, e isso quando bem estimulado e orientado pode ser um fator potencializador do resultado. Porque aí aquele que está mais engajado pode, inclusive, trazer o outro para essa mesma compreensão, ativando áreas de interesse, trocando experiências, afinidades. Então, dentro do trabalho com os grupos, é importante que se pense dessa forma conjunta. Então, quando se vai acessar, por exemplo, o modo adaptativo, é importante se pensar tanto nos interesses individuais quanto em interesses do grupo. Veja como pode ser rico a identificação de áreas de interesse em comum entre os participantes, como isso já pode favorecer a troca de experiências, por exemplo, né. No estabelecimento das aspirações, pode ser vista tanto de forma individual, mas também a missão do grupo, né. Então, as aspirações ali no livro, elas são vinculadas à missão daquele grupo. Aquele grupo serve pra quê? Qual é a missão? Então, isso cria também um senso de propósito nos pacientes que vai ser realizado à medida que o grupo continuar caminhando e que eles forem constatando que aquele objetivo de estarem juntos está sendo cumprido. E o fortalecimento disso vai acontecer à medida que o engajamento dos participantes for se concretizando e que um siga alimentando, né, esse fortalecimento da resiliência de forma mútua. Então, é uma proposta bastante interessante que a CTR pode ser executada em grupos porque ela potencializa, ela enriquece o repertório ali, né. Nós temos ali vários mundos de interesse que podem se comunicar entre si e estimular um ao outro também, certo? E, por último, o capítulo traz, então, as famílias como agentes de fortalecimento da resiliência. Então, isso, na verdade, é um contexto que ele pode ser aplicado em todos os outros, né, para que estejamos atentos à ação da família, tanto para contribuir para que as atividades, as ações sejam executadas, quanto para trazer informações sobre o engajamento, as áreas de interesse desse paciente, mas principalmente no sentido de reforçar a conexão deste paciente com aspectos sociais que sejam relevantes para ele, como a própria família, ou outros lugares que ele possa interagir socialmente que sejam relevantes para ele, como no livro cita, né, clubes sociais, igrejas, enfim, outras atividades que esse paciente possa se conectar. Então, a família acaba sendo aí uma ponte, né, também entre o paciente e as suas áreas de interesse, certo? Então, essas são as particularidades que o Beck traz sobre cada uma dessas áreas de interesse. No decorrer do capítulo, a maior parte ele gasta exemplificando as áreas, né, mas sempre dentro da mesma estrutura, acessar, energizar, encontrar as aspirações e os valores, realizar as ações positivas e fortalecer o modo adaptativo. Vocês vão ver que em todos os capítulos ele segue falando sobre cada uma dessas fases ali, para que fique claro que o grande trunfo da CTR é, de fato, entender esta lógica para que, para proporcionar, né, para que seja uma via onde o modo adaptativo do paciente estará mais ativo e a partir disso, então, quando um desafio vier, um sintoma vier, ele tenha mais habilidades, mais funcionalidade para lidar, para se relacionar com esse sintoma. E é isso, né, que vai fazer com que o paciente tenha uma melhora clínica. É diferente o paciente que tem um sintoma negativo, por exemplo, ou um delírio, uma alucinação, quando ele está numa condição fragilizada. É muito diferente quando ele acaba tendo esse sintoma, mas está com um modo adaptativo mais ativado. As crenças dele já não são tão mais rígidas, ele já não se percebe tão mais, de uma forma tão preterida quanto antes, ele já se percebe de uma forma mais funcional, as ações dele também seguem esse mesmo padrão. Então, a forma dele receber, perceber, lidar com esses sintomas vai ser muito melhor. Então, essa é a função da CTR, certo? Bom, então, hoje nós finalizamos os comentários, né, sobre esse livro que é tão relevante dentro do contexto da terapia cognitivo-comportamental, porque ele é uma continuidade da obra do Beck, que vem fechar aí e consolidar a compreensão sobre o modelo modal, né, onde nós entendemos que existe uma forma integrativa de ação do paciente entre os seus pensamentos, as suas crenças, suas emoções, seus comportamentos, suas reações fisiológicas, que isso acontece, né, como uma grande engrenagem onde uma peça está interrelacionada com a outra e ela não acontece apenas de forma linear, né, e aí nós vemos, então, a CTR trazendo essa compreensão do quanto aquelas pecinhas da engrenagem, do modo adaptativo, ao começarem a se mover, ela pode repercutir positivamente para o estado geral do paciente, ainda que ele apresente sintomas desafiadores em quadros, muitas vezes, mais severos. Então, essas pecinhas funcionando, elas vão repercutir também dentro desse quadro psicopatológico, certo? Eu espero que vocês tenham gostado de mais essa edição do Clube do Livro. Nós vamos seguir, em breve vou trazer os detalhes aí dos nossos próximos capítulos, né, próximas obras a serem trabalhadas. É sempre um prazer contar com a presença de vocês. Vou pedir para vocês curtirem o vídeo, deixarem os comentários, isso ajuda bastante a gente. E nos vemos, então, no próximo Encontro do Clube do Livro. Até mais, tchau, tchau!